Música A casa da paz é que diz lá que vai co-co-co-mata Da dita bebada, da brinda de coco-co Tipo pesada, cos tem de um risco, no-no Cos tem de um risco, no-no Cos tem de um risco, no-no Leme, aguai, aguai Cuidado, ato na risco, no-no-no Que o rei o meu Deus a repotou Amigo e equipe no meu Deus a repopposar Mamigo e equipe no meu Deus a repotou Tipo pesada, mamiga e equipe da da Antes de um risco, no識 é tudo que vai adicionar Pros tem de um risco, no-no Cos 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 tem de um risco Vamos! 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 O que você está? O que você está? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL